Móveis Imigrantes vai completar 30 anos e olha, fizeram uma negociação especial com fornecedores e o que isso significa? Desconto pra você. Aproveitando, março, mês das mulheres. Você mulher, vem pra cá, tem promoção boa pra você. Lembrando, eles são fabricantes, é isso mesmo. Fazem o armário na medida que você precisar e tem promoção pra você. Vou falar desse armário aqui, oito portas, três metros. Olha, presta atenção, qualidade, móveis imigrantes, madeira compensada, sarra fiada, impecável no acabamento. Esse armário aqui de oito portas por apenas, 18 de R$ 3,59 no carneio, no cheque e a primeira só pra daqui 30 dias. E não param as ofertas. Dá uma olhada nesse sofá retrátil, reclinável, R$ 2,40, abre até R$ 1,80 por apenas, R$ 12, de R$ 2,59. Oferta imperdível pra você. Vem pra cá, são seis endereços, acesse. móveisimigrantes.com.br, tem no Interlar Interlagos, Interlar Arikanduva, no Shopping D, eu tô aqui no União Osasco, pode ligar. 4392-2483. Móveis imigrantes com ofertas imperdíveis pra você nesse mês. Aproveita, vem!